É, no embarcador, né? Cheguemos na fazenda, né? Sim, você... Você todos está fazendo. Você está uma, você ainda está... Um monte de avacenda. Olha lá o boi para nós carregarmos. Olha o boi. Os garrores são. Abatou bem aí. É, os boi, nós vamos embarcar ali. Tem outro caminhão lá atrás, né? Olha lá o caminhão retrovisou lá. Nós vamos carregar esses boi daqui a pouco. Isso aí é o Alan. O Alan em sua linguagem aí. Sim, eu sou o Alan Kids. É, o Alan Kids. E o Aragón Kids. E o Papai Kids. Papai Kids não, o Papai já está grande. É isso aí. Se você gostar do vídeo aí, se inscreve no canal. Compartilhe com os amigos aí. Que nós vamos aí fazer o carregamento. Vamos mostrar aí no vídeo. Está chovendo um pouquinho, mas não dá um jeito de filmar ali. Eu vou... E você... Vou subir a porteira. É... E o Alan Zambá é a porteira. E aí está aqui o... Aqui, ó. Carregando o menino ao jeito que fica o caminhão. Meu Deus do céu. Só caminhão. E aí, monte de... Descariante. Põe até... E vai abrir a porteira. Isso, Pé Capôs. Muito bem. Agora eu vou... Escrever. Não, 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 não. Cabine, meu nome é Darlan. E hoje nós estamos aqui na maior orientação do Boi. É. Está parando o Boi aqui para carregar. O Boi também vai fazer o carregamento do Boi. E o carregamento do Boi. É, o Boi está entrando aqui naquilo aqui no... No Pé. E aqui, só a Vieres, pois. Está fechado. Está fechado. E caramba, está fechado. Está no Caminhão Boiadeira. Abrir as portas, hein, filho. E... Abrir a porteira. A região aqui de... Região do Centro Tonho, Estado do Maião. Lugar que tem muito boi. Boi. Boi, garroca. Vamos para Boiada aí. Boiada aí. Boi, boa, 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 boa. Permete o Boi aí. Adriano, tocador. Boi, boa, boa. Boi, boa, boa, boa. Boi, boa, boa. Aí, ó. Boi, boa, boa. Vai, 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 vai. Ah, lá, parou, parou. Boi, boa. E a filera tudinho atrás, para poder fazer aquela coisa. Boi, boa. 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 Oh, é K.O. E aí o último, a última galera que está aqui, os últimos para terminar essa pesagem para jogar bem em cima da boiadeira ali, do Araseira, esse peço de boiadeira ali para nos descer para o rumo do Goiás. A conexão hoje é Maranhão Tocantins, é só uma LCzinha, linha curta, uma ponta de aterro, olha, vai aparecer no YouTube amanhã, como é teu nome? João, João, o João aqui da fazenda, Rezende. E o Alãozão aí, Marro Alagoas, solta no trabalho, o menino é agitado demais no curral. Ei, Alão. Esse é o Alãozão, 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 esse é o Alãozão. Está aí. Ali, é? Ali, é. Ali, quando eu vou fazer, eu vou abrir a ponteira, vai estar o boi. Vou botar o boi para dentro agora. Sim, vou dentro da carreta. Da carreta. A carreta dentro da coisa, eu vou abrir a ponteira. Muito bem. E eu achei, foi bem aqui, foi e vou pegar todo o rei. Aí eu vou abrir, já te bebeu. Sim, a ponteira. E aí? E aí, a gente? A ponteira está bem aí. Olá, sejam bem-vindos no canal, Estrutura na Cabine, meu nome é Adarlan. E hoje nós estamos aqui depois do centro do Toim, Estado do Maranhão. Fazendo o carregamento aqui, três carreta. Raseira. Raseira. FM Transportes ali, no outro escanho. Que é o... E a Tupunaré. Outra empresa aí, Tupunaré. Não dá, não dá, filho. É o... Escanho aí do suspeito. Boiadeia das antigas aí, suspeito. O apelido dele, que é R.A. Ó, lá tem um tratorzão aí, ó. Chamando na alta. É um... Meu rolozão. Um Valterzão das antigas. Pegar de água, levando água pro fogo, bebê. Aí é só boiada de elite. Primeira linha, ó. Três... Seis, nove. Nove aqui. E no meio aqui tem dezessete. E no fundo tem dez. E no primeiro corral de cima tem nove, oito, oito e nove no final. Ali, setenta garrote aí, arrumado aí. Olha ali, ó. Suspeito ali, olhando sua carreta. E aí, vamos esperar o outro encostar pra gente ajudar ele pra ir embora. Aí tá o último aí, encostando aí. Tupunaré. Tupunaré é a zona lá do... São Domingo do Araguaia. Não esqueci o nome da cidade lá, que é essa empresa. E aí, yeah.